N, aqueles caras são durões. Por quê? Você está com medo? É, gostaria de sair para jantar comigo? Ah, eu topo. Passa lá em casa mais tarde. Fala aí moçada, tudo bem com vocês? Mais um jogão aqui no canal, mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar Wild Guns. Foi uma indicação do Matheus Cordeiro. Matheus Cordeiro que acompanha o canal aqui. Valeu Matheus, é uma ótima indicação. Cara, esse jogo é pedreiro, ele não é um jogo muito fácil. Ele foi lançado para o Super Nintendo em 94. Isso aí, ele é exclusivo da Nintendo. A produtora é a Natsumi. E mais recentemente, em 2010, se eu não me engano, ele teve um relançamento, ele foi feito a versão reload dele para o sistema do Wii. E também, agora já está disponível na Steam também, quem quiser jogar ele no PC. E na versão reload, ele tem mais dois personagens, além dos dois clássicos aqui, o Clint e a N. Então, na versão do PC, a versão reload, você então tem mais dois personagens. Então, você tem a opção de jogar com a N e com o Clint, os dois Cowboy e Cowgirl aqui. E você tem a opção de trocar as cores. Você tem quatro cores diferentes para cada um deles aqui. Só pressionar os botões aqui do controle do Super Nintendo, você troca as cores. Eu vou de Clint mesmo aqui, na cor padrão. Simbora! Vamos lá, galera. Olha o cenário aqui. Que belíssimo cenário esse daqui, hein? Bem ambientado no faroeste mesmo e tal. Mas, esse game que traz muitos detalhes futuristas, assim... Aqui em cima tem uma bomba aqui nessa caixa d'água. Deixa eu estourar ela aqui já. Aê! Galera, então assim... Ó, rapaz, consegui desviar tudo das balas dele. Como é que joga, né? Então, você tem o Y aqui, você atira. Você tem o B aqui, ele pula. Você pode pular até duas vezes, assim, dar esse salto maior, né? Eita, e tem esse cara que vem aqui na frente. Só dá uma pancada nele. Pra isso, você tem que parar de atirar pra poder dar uma cacetada nele, tá? Aí você tem itens que você pode pegar. Armas melhores, né? Vocês já vão ver aqui. Essa aqui é a metralhadora padrão. Mas vão ter as outras armas. E daí, a fase, você completa ela quando o tempo ali embaixo acaba. O time ali embaixo. Ô, rapaz, quase que eu levei aqui, hein? Aqui eu peguei uma minigun, arma automática. Ela faz um certo estrago. Olha que legal, dá pra você encher de bala todo o cenário. Muito rico em detalhes, né? Agora, esse aqui é o primeiro subchefe, galera. Vocês viram ali que eu joguei um laço nele? Isso você faz apertando o botão de tiro, né? Várias vezes, assim, ó. E daí ele começa a girar. Daí você mira e solta o laço que faz paralisar teu inimigo. Deixa eu sair daqui que esse cara tá... Fica parado aí, rapaz. Aí você tem a chance, né? Você tem uma vantagem quando você paralisa ele, assim, de... Meter fogo nele. Pronto. Então, essa aqui é a primeira... O primeiro subchefe, galera. Nós estamos na primeira fase ainda. Aqui também dá pra quebrar tudo. Quebrar as garrafas. As mesas. Ó, vem uma arma especial aqui também. É de novo aquela minigun. Minigun. Vou quebrar as mesas aqui, que senão atrapalha acertar os inimigos. Aqueles caras lá jogam dinamite. Dá pra pegar dinamite também. Essa arma eu adoro. Ih, rapaz. Chegou o cara... O cara mal aqui. Essa arma eu adoro, porque ela parece uma... Um lança-granada, assim, né? Só que ela não é infinita, viu, galera? Ali embaixo, ó, tem um contadorzinho ali de quantas balas a gente tem. Opa. Então tem 28 balas, né? Então, claro, vai vir muitas armas pra você pegar, né? Mas se você agir, né, controlando os tiros, assim, você tem... Vai ter mais vantagem, né? Porque você vai ficar com ela mais tempo, né? Ela tem 21 tiros, ó. Como ela mata de primeira, assim... Opa, veio mais uma bomba ali. Beleza. Tamo com 5 bombas. Já vou mostrar pra vocês a bomba. Vamos passar dessa fase aqui. Daí vai ter o chefão do estágio mesmo. Esse cara aqui. Deixa eu prender ele ali. Descer ele o cacete. Ele tem um tiro bem rápido. Você tem que ser ligeiro pra desviar dele também. Mas se tudo é certo, ele não vai conseguir atirar na gente. Ah, ele morreu. Já era. Daí, galera, agora vem o chefe da fase mesmo, né? Olha só que imagem legal. A gente tá em cima do prédio. Tem, é? Não fuja. Olha o tamanho do robô. Ih, não consegui paralisar. Fica. Ih, não consegui de novo. Fica paradinho. Vamos estourar uma bomba aqui pra vocês verem. Isso aqui, então, é o golpe especial, digamos, né? Que tira bastante life do chefão, no caso, aqui. E também acerta todo mundo que tá na tela. Eita. Deixa eu ver se eu consigo paralisar ele aqui. Fica parado aí. Opa, pegar aqui uma arma especial. Ó, isso aqui é outro tipo de arma, ó. É tipo um... Uma espingarda, né? Eita, lá vai indo com essa automática dele aqui. Morre! Ai, ai, ai. Paralisa aí. Aê, já era. Gastamos uma bomba só. Ainda estamos com duas vidas. Vamos que vamos. Daí, pessoal, depois que você passa na primeira fase, você tem a chance de selecionar a próxima que você quer ir, né? Isso aqui lembra bastante Mega Man. O que vocês acham, né? Tipo, você tem a chance de escolher qual chefão você vai, né? Então, eles têm... Essa primeira aqui, que é o Canyon. Tem uma pontuação menor, né? Um bônus menor. Mas, assim, nível dificuldade, eu não... Sei lá, eu acho todas difíceis. Vamos nessa... Vamos na Gold Mine aqui, que eu acho mais bonita. Vamos lá. E vamos lá, galera. Nossa, acertar aqueles carinha ali é difícil, hein? Tem que usar óculos pra enxergar eles ali. Tão miudinho. Esse cara joga dinamite aqui. Vou pegar uma aqui, porque vai vir o Zeppelin ali. Eu quero ter uma vantagem em cima dele. Ui, rapaz. Quase que eu morro. Ai, é. Quase que... Quase que eu me dei mal nessa. Olha essa trilha sonora, galera. É genial esse game. Isso, morreu cinco de uma vez só. Olha, o Zeppelin dá pra você atirar lá por trás também, né? Ai, quase que eu morri. Pronto. Tá aqui aquele cowboy de novo. Aquele cowboy robô. Fica paradinho. Não. Me joguei bem na linha de tiro dele. Pera aí. Vamos paralisar de novo. Fica aí. Morre. Ô, rapaz. Porra, não quer morrer. Morri de novo. Que vacilo. Agora tu já era. Tive que pegar uma arma especial pra poder derrotar esse cara. Mas tudo bem. Aqui ele vem mais reforçado, né? Ele não é tão facinho quanto na primeira fase. Galera, não sei se vocês perceberam. Aqui embaixo. Perto ali de onde tem a vida, tem a pontuação. Tem aquela barrinha ali também, né? Aquela barrinha ali é bastante interessante. E você, inclusive, tem que usar ela como uma estratégia de jogo. Que é o seguinte. Quando ela enche, te libera um especial. Você fica invencível. Ninguém consegue te matar. E tua arma fica extremamente poderosa. Inclusive, melhor do que qualquer uma das armas que você pega no jogo aqui, sabe? E é muito bom, inclusive, quando você consegue combinar essa estratégia na hora que chega o chefe, né? Se você conseguir... Ui, rapaz. Fiquei parado ali. Se você conseguir pegar ela, né? Pegar o especial ali bem na hora de chegar no chefe. Perfeito. Porque daí é sucesso na certa. Como que faz pra encher aquela barrinha ali? Vocês estão vendo que tá quase enchendo? É... Você consegue aumentar ela quando você atira no tiro dos inimigos. Então, por exemplo, aquele carinha lá não atirou. Mas, enfim. Já já um vai atirar em mim aqui. Aí, se você consegue atirar no tiro dele... Por exemplo, eu acho que a gente vai conseguir pegar o especial nesse boss aqui. Quer ver? Eu vou só esperar esse cara aqui atirar. Ó. Atirei. Vai, 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 vai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Aí, ó. Aí, beleza. Agora a gente regaça ele lá facilmente. Quer ver? Ó. Já era. Chefe ou já era? Subchefe, né? Agora que vem o chefe mesmo. Olha os gráficos desse jogo, galera. Não é de dar medo esse caranguejo gigantesco aí? A dica aqui é o seguinte, galera. Se vocês ficarem... Ai, me paralisou mesmo assim. A dica é ficar no meio aqui. Por quê? Porque você precisa só desviar dos tiros aqui e dos laços que ele joga. E as patas, normalmente... Opa. Normalmente ele não vem até o centro aqui. Às vezes vem, tá? Tem uma chance pequena dele... Ó. Quase que ele vem no centro aqui. As chances são pequenas dele dar uma pasada aqui no centro, sabe? Pega o tiro. Pega o tiro. Vou soltar uma bomba aqui, galera. Pra dar uma adiantada no serviço. Ou se escondeu, danado. Ó. Raramente ele vem com as pinças, né? Aqui no centro. Deixa eu congelar ele aqui. Ver se ele morre de uma vez agora. Vai, vai, vai. Aê. Já era. Uh. Fatura mais essa, galera. Ah, e tem estágio bônus também, né? Aqui no estágio bônus, você fica parado aqui. É só destruir os alvos, né? Ô, caramba. Esses vermelhos ali dão mais pontos, só que eles recolhem muito rápido, né? Você tem que ser muito rápido no gatilho. Pra acertar os... Os vermelhos. Ó, só que tem uma... A dica é o seguinte, ó. Você tem que achar uma altura da mira aqui. Que você consiga, sem ter que ficar direcionando pra cima e pra baixo. Você só fica pra esquerda e pra direita. E você consegue pegar as duas linhas de alvo, né? Essa é a dica. Mas nem sempre você consegue estourar tudo também. Mas pelo menos você não tem que ficar... Que nem um louco, assim, com a mira pra cima e pra baixo. Né? Ó, conseguimos 50 alvos. Ó, já garantiu uma vida pra gente ali. Beleza. Vamos agora aqui... Essa aqui tem pontuação diferente, né? Bônus diferente. Mas eu vou nessa aqui no cânion. Vamos lá! Nessa fase aqui eu não gosto quando vem aqueles... Ah, é tipo um... Esse totem aqui, ó. Esse danado aqui. Porque eles congelam a gente também. Aí. Morre, danado. Ó, os fósseis. Então aqui já teve dinossauro, galera. Hoje é dominado pelos robôs. Fique gelo aí. Morre, 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 morre. É isso. Oh, caramba. Às vezes não dá nem tempo de você reposicionar a mira. Galera, olha essa arma aqui. Isso aqui é uma gozação, na verdade. Porque você não... Ela não acerta ninguém, ó. Ó, veja. Ela... Ui! Na verdade você consegue... Os tiros você consegue evitar com ela, né? Você consegue atirar nos tiros dos inimigos. Mas... Ela não mata ninguém. É como se fosse um... Aquelas espingardas que jogam rolha, assim, sabe? Que tem no parque de diversão. Olha o primeiro subchefe aí, galera. Pique gelo aí, rapá. Uh, rapá. Vamos tentar bloquear todos os tiros dele. Aí, já era. Beleza. Ó, mais um pouquinho. Mais um tiro que a gente defende. A gente pega o especial. Seria muito bom, né? Se a gente já estivesse no chefe. Mas... Esse especial, pelo jeito, vai vir antes. Pra gente. Aê. Ihu! Ihu! Não tem pra ninguém, né? Ó, não sobra nada. Essas vespinhas aqui eu acho bem chatas. Estão bem traiçoeiras. Ui, rapaz. Esses morteiros também têm que prestar bastante atenção. Ai, 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 ai. Sai dessa! Aí. Chefe. Deixa eu soltar uma bomba aqui. Pra dar uma garantida. Ai, que ele congela. Aê, morreu. Ia tentar congelar ele também. Vamos lá. Chefão da fase, galera. Esse aqui também não é difícil. É um tanque. Um baita de um tanque. Ele solta morteiro. E... Vem com uma labareda de fogo ali, né? Uma... Uma rajada de fogo na... Na nossa direção. Você tem que saber pular na hora certa. Os morteiros... Mesmo esquema, né? Você tem que sair do chão. Ó, e daí vem o fogo, ó. Se ele vem alto, assim... Então você não pode pular, né? Você pode ficar de boa aqui embaixo. Mas quando ele vem baixo... Ai, é. Será que eu consigo pegar? Mas quando ele vem baixo... É... Você tem que dar essa cambalhota aqui. Senão você se... Morre na hora. Deixa eu ver se a gente mata ele rapidão aqui. Tá quase. Tô errando aqui. Morre, 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 morre. Ah, danado. Vai, 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 vai. Morre, 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 morre. Aê! Nossa, ganhei uma vida. Bem na hora. Uh! Agora eu vou aqui no depósito de munição. Essa aqui do trem... Essa é pepino. Vamos aqui no... Depósito de munição. Vamos lá. Primeira coisa nessa fase aqui, galera. Destruir essa metralhadora aqui. Custe o que custar se você precisa destruir essa metralhadora. Vale jogar dinamite. Por quê? Porque ela é um pé no saco. Quase que eu morri ali. Aê! Estourão. Agora beleza, né? A fase fica mais fácil. Enquanto ela tá ali, galera... Meu Deus do céu. Você não fica sossegado, sabe? Porque ela atira o tempo todo. Opa! Pegar aqui a arma especial aqui. Nossa, espingarda. Agora é mais tranquilo. E agora só vem os carinhas ali. Toma! Me dá essa dinamite aí, então. Ah, escondeu o cara. Quase. Esse chefe que já é conhecido nosso, né? Congela aí. Aí, me ferrei. Sai! Ah, deixa eu soltar uma bomba aqui. Não! Cretino. Vai morrer, não? Morri! Não. Morri, mas desmorri. Bem na hora que a gente matou ele também, eu acho que não... É, não perdemos vida, né? Depois eu vou olhar no replay. Mais uma subfase aqui, galera. Esses carinhas aqui só dá pra acertar quando eles baixam a guarda ali, né? Os morteiros aqui são bem chatinhos. Ui! Toma! Seu paspalho! Opa! Aê! Uma arminha pra gente fazer uma festa aqui. Opa! Ganhamos uma vida. Esses bichinhos aqui eu não gosto deles. Essas navezinhas. Vou até soltar uma bomba aqui. Temos mais uma bomba, galera. Temos mais uma bomba aqui, galera. Toma! Fica congelado aí. Vamos ver se a gente consegue matar ele sem muito trauma. Não sei, não. Vou ter que soltar uma bomba aqui, galera, porque eu não gosto dessa nave aqui. Aí, já era. Ela é muito traiçoeira. E agora, o último chefe que, na minha opinião, é um dos mais difíceis. Eu não gosto dele. Nós estamos sem bomba aqui, né? Ih, já estou vendo. Vamos ver se a gente consegue mesmo assim. Vamos ver se a gente consegue o especial. Seria bom, né? Vou fazer o seguinte. Não vou acertar ele por enquanto. Vou ficar só na defesa. Pra gente... Liberar o especial pra gente. Mais um pouquinho e libera o especial, galera. Aê! Essa é a estratégia. Agora sim, nós conseguimos fazer um regaço, né? Ai, morre, morre. Agora ele vai carregar esse... Essas bombas aéreas aí que são bem chatas também. Morre, 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 morre. Ai, droga! Aê! Isso aí, galera! Uh! E agora sim, a fase do trem, então. A última dessas quatro fases. E depois, é claro, vai ter a fase do último chefe, né? Vamos lá! Essa fase aqui, galera, particularmente é muito interessante porque ela me lembra muito o Mad Max. Assim, se você reparar, ó. Esses carrinhos, ambientação, desertão, praticamente infinito, né? Muito da hora. Ah, esses morteiros aqui são bem chatos. Sai, sai. Olha os irmãos, cara de pau ali. Mais morteiros. Sai! Morre! Eita! Tô vacilando aqui. Ah, sério que eu morri? Bem na hora que eu peguei a arma. Oh, droga. O diferente dessa fase aqui, galera, é o seguinte, que a gente não vai trocar de tela, né? A gente sempre vai ficar aqui o tempo todo em cima desse caminhão aqui. A gente tá em cima da carroceria de um caminhão, vocês tão vendo? E daí, na verdade, é o chefe que vai se apresentando à nossa frente. Opa! Uh, rapaz, quase. Vamos arrebentar aqui logo. Isso aí, me dá mais dinamite. Tô precisando mesmo. Nossa, olha quantos neguinhos de asa delta lá. Juntou. Toma, de volta. Aí, beleza. Uma vez que você estoura, você destrói, né? A metralhadora principal do trem, ele fica totalmente inofensivo, né? É só esperar acabar o tempo ali embaixo que a gente vai pra próxima subfase, né? Que nada mais é que o próximo vagão do trem aqui. Se você conseguir defender. Aí, defendi 100%. Esses caras aqui são sacanas, eles vão tentar jogar o laço na gente pra bloquear. Aí, se defendi 100%. Tem uns que atiram, né? E uns congelam, sai, sai. Ai, tive que soltar uma bomba aqui, galera. Aí. Agora fica fácil, porque daí fica só os carinhas. Eles não apresentam assim tanta... Não são tão ofensivos, né? Vai ficar de boa aqui. Aí, a locomotiva. A locomotiva, eu... A gente troca de lado, né? Lá vem os morteiros. E... Ela também tem essa rajada, hein? Caramba. Não, pulei pro lado errado. Caramba. Eu preciso estourar logo esses morteiros. Não deu tempo. Puxa vida. Vou pegar essa... Essa arminha. Não peguei? Porra, rapaz. Mas uma vez que você destruiu os morteiros ali, aí é fácil, né? Quando ela pisca de azul lá, ela vai soltar os laços. E depois, em amarelo, é porque vem a rajada, né? Aí, beleza. Depois você... Volta a atirar nela. Ah, é bem sus. Tamo quase pegando o especial, galera. Eu só tô com duas vidas e sem nenhuma bomba. Esse chefão aqui é chato, porque ele não para quieto. Seria bom se a gente conseguisse... Não! Se a gente conseguiu esse especial agora... Tentar defender aqui. Caramba! Tamo quase pegando o especial. Não! Mais um pouquinho. Mais um tirinho que a gente defenda. Mais um... Aê! Agora sim. Morre, 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 morre. Morre, safado. Morre, morre, morre. Aê! Muito bem. Achei que eu ia pra fita e ia ter que pegar um continue, galera. Tamo firme. Tamo com zero vida. Mas tamo firme na... Na jogada. Vamos ver se dá uma vida aqui. Duas vidas, ó. Há duas vidas. E vamos que vamos, galera. Última fase. E que paradinho aí. Aê! Vamos tacar ele um... Especial. Aí já era. Assim é fácil, né? Quero ver no último chefe. Bom seria se a gente conseguir administrar... Pra... Né? Levar o especial pro último chefe também. Não é uma tarefa fácil. Ah, esse cara aqui. Morre. Ó, quase enchendo a barrinha de especial já de volta. Passa a dinamite aqui. Defende. Aê. Chefe. Ah, errei! Safado. Congela aí. Congela de novo. Aí, pronto. Ó, tá quase dando... Enchendo a barrinha do especial de novo, hein? Vamos ver se a gente consegue... Fazer com que isso libere bem no chefe. Nesse subchefe. Aliás... Seria muito bom... Se liberasse no último chefe. Mas não sei, não. Toma, seu palhaço. Ô, louco, meu. Morteiros aqui bem... Toma, palhaço. Tacou um tiro só. Agora eu podia liberar... Não, meu. Aê, liberou. Não foi uma boa ideia. Porque significa que a gente não vai liberar ele no último chefe. Uma pena. Mas vamos ver se a gente consegue matar ele mesmo assim, né? Congela aí. Ah, ele vem aqui no primeiro plano também. Isso era bem legal. Fica parado aí. Viu que dá pra defender os tiros dele também, né? Uma bomba. Ai, morre. Ai, me acertou, desgraçado. Toma na cara, seu palhaço. Vou botar mais uma bomba aqui. Vou botar mais uma. Morreu! Toma, palhaço. Aê, galera. Eu achei que a gente não ia conseguir, porque... Seria muito bom se a gente pegasse especial aqui nessa parte, né? Você tá preparado pra duelar de novo? Ah, fuck. Ah, fuck. Aê. Conseguimos. Ah, que pedreira, galera. Que da hora. Aê. Muito bem, muito bem, muito bem. Finalmente. Wild Gun zerado aqui no canal. Galera, que suador que me deu aqui. Vamos ver o final, né? Deixa eu sair da frente de vocês aqui. Obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se quiser deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos de gameplays. E vem fazer parte desse time. Valeu! E vem fazer parte desse time. E vem fazer parte desse time. E vem fazendo parte desse time. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL